Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. 100 mil donos de veículos ainda não pagaram o licenciamento referente aos últimos 5 anos. O não pagamento de taxas pode ocasionar na inclusão do nome na dívida ativa, além do bloqueio de bens. Estou achando muito injusto porque a gente já paga uma série de impostos e tem as outras coisas também que a gente tem que conseguir para a nossa própria sobrevivência está muito caro o IPVA. É, está difícil mesmo conseguir pagar tudo. Licenciamento IPVA tem causado dor de cabeça. É um absurdo, é muito caro. Não tem condições? Não tem condições, de jeito nenhum. Com esse preço da gasolina que está também, não dá para pagar isso tanto. Para conseguir licenciar o veículo, é preciso pagar antes as multas e os impostos, o que inclui o IPVA. O dono do carro tem até dois meses depois da data de vencimento para fazer isso. Mas nem assim tem dado. A taxa de inadimplência esse ano disparou. Na Secretaria da Fazenda, que arrecada o IPVA, chega a 13%. O que pode acontecer em relação ao IPVA é esse débito ser autuado, ser lavrado um alto de infração, ser inscrito em dívida ativa. E a dívida ativa passa a ser um título. Esse título pode ser tanto protestado, quanto até ser levado aos órgãos que a gente chama credores, que são o Serasa. Hoje o Estado trabalha com o Serasa. No Detran, a taxa de inadimplência chega aos 60%. Tem muito carro com documento vencido circulando na cidade. E o Departamento de Trânsito sabe disso. Nós entendemos que a crise, infelizmente, ela chegou aí para abalar não só o nosso Estado, mas o Brasil todo. Muitas pessoas que, infelizmente, estão desempregadas e a gente entende tudo isso. Dos 180 mil donos de veículos que devem a taxa de licenciamento anual nos últimos cinco anos, apenas 15% pagaram. Então as pessoas que têm disposição de negociar com o Estado, procurem o Detran, procurem a Secretaria de Fazenda, para que nós possamos fazer essa negociação, para que as pessoas possam andar com tranquilidade. Quem deve pode ter o nome incluído na dívida ativa, ter os bens bloqueados e pagar outros custos. E na noite dessa terça-feira, moradores do Prozamin fizeram uma manifestação. Eles são contra uma determinação do governo que proíbe a modificação na estrutura original do Parque Residencial. Aproximadamente 60 moradores do Parque Residencial Manaus, dentro do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prozamin, na Ramos Ferreira, no centro da capital, reuniram-se na noite desta terça-feira para protestar contra uma das exigências da Superintendência de Habitação do Amazonas, que é a implantação de comércio informal no local e retirada de grades protetoras, modificando o padrão original do projeto. A SUAB notificou para retirar nossa grade, dizendo que só vão dar o título definitivo para a gente, se a gente tirar a grade e as puxadas que nós fizemos para a gente trabalhar. Eu sou a favor, como os moradores são a favor também, que permaneçam as grades de segurança, que essas portas são descartáveis, não tem segurança nenhuma, e eu sou a favor que as grades fiquem e que os comércios fiquem também. Para chamar a atenção da população, eles atiaram fogo em pneus, lixo, folhas e resto de móveis bloqueando a avenida. Policiais militares estiveram no local e o Corpo de Bombeiros controlou o fogo. Em nota, a SUAB informou que todas as medidas adotadas têm a ver com o reordenamento e a organização no parque residencial. A Superintendência disse ainda que não é permitido fazer modificações na estrutura dos apartamentos, conforme consta em contrato. 40% dos ingressos para as partidas de futebol do Torneio Olímpico na Arena da Amazônia já foram vendidos. A preocupação agora é vender os ingressos para as partidas de futebol na Arena da Amazônia. Dos 120 mil ingressos colocados à venda para as partidas aqui na Arena da Amazônia, 48 mil já foram vendidos. A gente vendeu até agora 40% dos ingressos disponibilizados aqui. São ingressos super acessíveis, começando em R$ 40,00. Quem tem direito à minha entrada paga só R$ 20,00 e ainda parcela em três vezes sem juros. Ou seja, com um ingresso você assiste a dois jogos. Não dá para perder, é uma grande festa do esporte, você tem que ver. A capacidade para cada jogo na Arena será de 40 mil torcedores. Só turistas são esperados mais de 120 mil. Tem país prometendo trazer até caravana de barcos. Nós tivemos a reunião com o consul da Colômbia aqui em Manaus, semana passada, onde foi informado que estão organizando caravanas. Nós temos aí mais ou menos cinco barcos, com mais ou menos 50 pessoas cada barco desses aí, se organizando para vir assistir os jogos da seleção colombiana, tanto masculina quanto feminina. A Colômbia quer fazer bonito. Vai jogar no masculino no mesmo grupo de Suécia, Nigéria e Japão. E no feminino. Neste grupo ainda tem a África do Sul e a poderosa e campeã da última Olimpíada, a seleção dos Estados Unidos. E para completar, a seleção brasileira. As meninas, lideradas pela Craque Marta, não vão querer fazer feio na Arena da Amazônia. Mas o estádio que já foi da Copa do Mundo não está 100% para as Olimpíadas. Vestiários, por exemplo, ainda não foram concluídos. As obras de reforma da construção de dois vestiários já estão em fase de acabamento. Antes do dia 1º de julho, estamos entregando já, antes do prazo previsto, estamos entregando já pronto para Rio 2016, mais dois vestiários que vão ficar como legado para a Arena da Amazônia. Outra preocupação é com o Zika vírus. Manaus está em alerta para a doença. Um grupo de especialistas da saúde já até pediu o adiamento da Olimpíada do Rio de Janeiro por causa da epidemia da Zika. Mas o comitê local garante que não há risco do Zika comprometer as partidas aqui da capital. É um procedimento burocrático, isso não quer dizer que Manaus esteja realmente com um surto muito grande que prejudique a vida de pessoas, de turistas para a cidade de Manaus. Muito pelo contrário, esse estado de alerta emitido pelo prefeito foi uma forma de precaução. É bom mesmo, porque as delegações olímpicas desembarcam em Manaus no fim de julho. Mas por aqui, as Olimpíadas já começaram. A área da Manaus Moderna no centro é um dos locais mais carentes da capital. E uma iniciativa do estado quer mudar esse cenário e mapear o número de pessoas que vivem por lá. A segunda edição do projeto Rua Solidária foi realizada na noite desta terça-feira. Nós temos o objetivo de fazer o levantamento e o mapeamento das pessoas que estão em situação de rua. Essa população que nós estamos trabalhando, nós precisamos fazer políticas públicas. O governo do estado resolveu vir nas ruas, fazer um levantamento de quantas pessoas nós temos, onde elas estão localizadas, para que a gente possa realmente fazer políticas públicas de fato e de direito. para essas pessoas que estão nesta situação. Serviços gratuitos foram oferecidos para as pessoas, como corte de cabelo, sorologia, higiene bocal. Na parte de cidadania, a retirada de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento e carteira de trabalho. É muito gratificante ficar fazendo o bem para quem precisa, principalmente para os que ficam de lado, digamos assim. Muito bom. Quem usufruiu, deu uma aliviada no bolso. Bom, tá bom. Eu ia passando aqui, aí veio e aproveitei logo, né? Cortar o cabelo. Eu não me zei 10 reais. A próxima edição está prevista ainda para este mês, no dia 25, na Ponte do Educandos, Zona Sul da Capital. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã. 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 A CIDADE NO BRASIL